Salve galera, tô com o ClassPullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma novidade que surgiu no jogo ontem, né? Tô gravando na segunda-feira de manhã, que tá pacote dia do trabalho, beleza? Tem essas recompensas aqui galera, eu tava testando aqui, fui pra testar o bug aqui pra ver se... O bug da internet, né? Pra ver se funcionava aqui pra pegar esse item aqui de primeira, né galera? Porém, a casa do passarinho veio de primeira, tá galera? Veio de primeira, não deu pra eu fazer o bug, eu ia até colar pasta e tudo mais pra ver, mas como veio de primeira, cara? Pode ser que ia dar algum problema aí e eu decidi gravar o vídeo pra vocês, mostrando como que funciona esse novo item, tá? É, acabei de ganhar aqui, tá? Uma caixa, eu comprei, tá? Uma caixa só, beleza? Ganhei a mina também ali na... que é certeza já, né? Então foi uma mina e a casa do passarinho, né galera? Essa caixa, ela custa R$8,99, tá? Quando você compra ela, você ganha 50 pontos aqui do VIP Deixa eu ver se meu VIP como é que tá aqui Eu subi de nível Tá, tô no VIP 6, tá? E é o seguinte, ela vem pra... deixa eu desligar o WhatsApp aqui Beleza? Então consegui, tá galera? E essa caixa, ela vem aqui pra... ela tem 9 dias, tá? De duração, ela vem aqui pra sua caixa de mensagem e tem 9 dias, tá? É o seguinte, cara, se você... caso você quiser testar esse bug aí Pra poder pegar a caixa, entra nos grupos aí E pede o link do book da internet, tá? Pra ver se ele vai funcionar Porém, eu acredito que ele... eu ia testar ele Porém, eu acho que ele não vai funcionar não, tá galera? Beleza? A caixa que ela veio de primeira Porque o negócio é o seguinte, ela é uma caixa de tempo Teve uma mão que eu consegui fazer o... 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 Eu não lembro qual que foi a caixa Aí eu abri a caixa... abri a caixa, colei passa E depois ela não abria mais Ela ficou... aí eu fui, né? Fiz o... o... o estorno do pedido E esperei a caixa sumir na ca... na... 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 aqui na caixa de mensagens, né? Porém, eu fui fazer o mesmo nessa daqui Ganhei de primeira É sorte ou azar, galera? Nossa, eu tô com as armas aqui, tá? Então vamos colocar ela aqui na base aqui E vamos ver como é que vai ser essa caixa aí de passarinhos Bora! Beleza? Então pra... deixar muito bem, hein? Maravilhoso, né, galera? Mais uma invasão de vingança aqui A gente acabou de receber Pera que eu recebi invasão de vingança Agora é certo, cara Vou fazer a live só de noite Vou fazer o esquema aí, tá, galera? Deixa eu ver onde que eu vou colocar ele aqui Deixa eu colocar no Ultra Colocar no Ultra O jogo ultimamente tá travando pra caramba Olha, mano, como é que tá? Cara, será que tem algum zumbi aqui por fora, mano? Nossa, tá um lag superior aqui Isso é louco, velho! O jogo não tava assim não, tá, galera? Agora vamos colocar aqui, deixa eu ver É... aqui, mobília Casinha do passarinho Cadê? Onde que a gente vai colocar? Oxe, onde que ela tá? Oxe, 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 oxe Coloca no chão Vou colocar ela num local aqui Onde dê pra gente ver ela melhor Vamos colocar ela do lado do banheiro, não dá? Onde que eu vou colocar essa casinha do passarinho? Tirar a... Essa daqui, galera Aqui eu vou colocar... O pessoal acha um cantinho, tá, galera? Esse aqui eu vou colocar aqui Pega isso Certo? Colocar isso aqui Pra lá Não, 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 não Aqui, 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 ó Meu mouse tá meio estranho também Aqui, beleza? Agora vamos colocar a casinha do passarinho Olha lá, passarinho Coloca a casinha do passarinho bem aqui, ó Certo? E olha aí Vamos ver Dá pra gente interagir, tá, galera? Ah, põe as sementes dentro Para alimentar os pássaros, tá? Será que tem tempo aqui, cara? Que tem uma barrinha azul ali Deixa eu pegar as sementes aqui, galera? E prontinho Peguei as sementes aqui, tá, galera? Vamos colocá-la aqui agora, ó Coloquei só uma, tá? Caraca, uma Parece que consome mesmo, tá? Parece que consome mesmo Parece que tá embaçado se foi isso, né? Então tá aí Peguei ali, tá, galera? Tá, vamos ver Cadê os passarinhos? Não ventei, não A gente põe as sementes dentro Para alimentar os pássaros Mas cadê os pássaros? Ah, né, galera? Cadê os pássaros? Não tô vendo passarinho nenhum, não Coloquei a semente aí, tá, galera? Deixa eu sair e entrar na base aqui Pra ver se aparecem os passarinhos Galera, saí e entrei do mapa aqui Pensei que apareceu os passarinhos Cadê? Não, não? Vamos ver se futuramente aparece aí, né, galera? Então é isso Mano, mas ficou bem legal, tá? A decoração aí Vou deixar ela... Não sei se eu vou deixar ela aqui Ou se eu coloco um pouco aqui mais do lado, né? Acho que aqui mais do lado Aqui vai ficar mais bacana, né? Coloca essa daqui aqui E aqui eu deixo O meu... Desestressador, né? Beleza? Então deixa bem aqui debaixo da árvore, né, galera? Vai ficar bem mais bacana aqui Tá bom? Ah, não! Aí, saiu os passarinhos, galera! Ué! Saiu os passarinhos agora, vocês viram? Caraca, saiu os passarinhos, doido! Bem, eu não sei como é que funciona Se é por tempo, né? Vocês viram ali, né, galera? Saiu os passarinhos, mano? Eles saíram correndo Eu não entendi, não Não entendi, não, aí Da hora, tá, galera? Deixa eu ver se... Deixa eu colocar ele no chão de novo aqui Pra ver se ele sai, esses passarinhos, né? Vamos movimentar Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Eles entraram na casinha Ó lá! Ah! Entendi, galera! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Vamos clicar na casa? Deixa eu ver Vamos tentar mover ela Deixa ela aqui, ó Ó lá, ó lá! Da hora, galera! Saiu, mano, os passarinhos! Muito bom, muito bom, muito bom Gostei, gostei Agora sim, tá, mano? Tava já falando, ué, mano Eu não tava vendo todos os passarinhos Mas eles não tão aqui Beleza? Então olha aí Sucesso, mano! Cara, gostaria de deixar seu likezão aí Pra fortalecer, tá? Uma caixa só Uma caixa que eu aconselho a você Se você for comprar Compre uma caixa só Verifica se ganha nessa caixa, né, galera? Esse ca... É pra... E... Porque seis caixas é garantida Tá? Você pode comprar só seis Minha câmera tá na frente Aqui vai ter o símbolo de seis, tá? Então... Compre uma caixa só E... E tenta ganhar, tá? Tenta ganhar aí normal Se caso não, aí vai comprando de uma em uma, mano Não sei se tem diferença de preço Aqui, eu acho que não Aqui Não tem não Beleza? Tudo bem? Então tamo junto, galera Obrigado pela sua presença e sua audiência Se inscreva no canal Se é novo Deixa o likezão Grande abraço E... Ui! Ah, galera Só pra reforçar Aqui vocês viram que eu coloquei uma semente só E tem aquela barrinha lá, né, velho? É... Não sei se vai sumir Esse negócio Você vê se com a semente dura bastante tempo, tá? Então coloca uma semente só Só pra reforçar aí, beleza? Pra... É... Pra não sumir A gente não sabe se vai sumir esse item aí, né, galera? Tem a barrinha lá Que nem o disco, né? Depois eu mando o suporte aqui Perguntando sobre isso daí, né? Mas até então Não... Só pra ver se você comprar o barato sumir Tá, galera? Só reforçando aí, tá? Pois eu acabei de entrar no WhatsApp aqui E uma mensagem sobre isso, beleza? Só avisando aí Tamo junto Deixa o like